Gritava, diz-me aqui e me deu uma esmola Na porta a mão se lhe lavava Há muito tempo ele ali estava Esperando alguém Aquilo é sim uma esmola Um bocado, uma moeda qualquer Que esperança tem O homem que nasceu Atrofia amor Que esperança tem Que esperança tem O aleijado que se quer Que nos pés do chão Que esperança tem Que esperança tem Se dese o vento E o seu destino Se dá uma moeda Um favor de alguém Vem chegando Pois surgiram Duas vidas revestidas De poder e unção Que recabam a ordem Na porta da moça Que recabam a ordem Que recabam a ordem Vem da escola Por favor Onde tem o giro, vem poder de Deus Onde tem o giro, o milagre vem Onde tem o giro, algo lá acontece Onde tem o giro, cheio de poder Onde tem o giro, não falta a esperança Onde tem o giro, o seu Senhor Que é meu, o milagre, o milagre em fronteira Que é minha vigil ande, o milagre, o milagre Amém. 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 Amém.